Meu prefeito é show, meu prefeito é show, meu prefeito é show, meu prefeito é show, papai Eu tô com o autor da letra aqui, Sandrinho Sandrinho, você, como é que você chegou nessa letra que o hit tomou conta de todo o engato Até o Poção cantava no meu prefeito é show, tentou encaixar lá, mas não deu certo Como é que você chegou nessa letra, garoto? Na verdade, não foi só eu, foi um amigo meu também, que nós dois juntos Apesar de, como eu gosto muito de vaquejado e essa música é Mano Valto, que na verdade é meu cavalo é show Então eu tive a ideia de botar meu prefeito é show, juntamente com meu amigo Ocivan Que trabalha comigo em Massaranduba, mando um abração pra ele E nós dois fizemos um encaixe da letra, mais, como se diz, mais da minha parte mesmo Que ele é mais cantor e fizemos essa letra que, graças a Deus, deu certo Imaginou que ia ser um sucesso? Você passou pela sua cabeça quando você tava criando que ia ser esse sucesso todo? Rapaz, jamais, jamais imaginei Eu fiz pra, mais pra gente brincar, a gente que era da turma da vaquejada, que eu coro vaquejada E eu fiz mais pra gente da vaquejada E quando soltou, dizendo aí que meu prefeito é show, meu prefeito é show Estourou no Engar, estourou, não só no Engar, na região E outras cidades aí, copiaram também Fizeram outras letras Você não é cantor, mas tem um trechinho lá que você faz, meu manão da lenda Aquela parte é você que faz É a parte da narração Que, como eu lhe falei, que a gente gosta de vaquejada E eu fiz mais ou menos assim, né? Vem descendo, trabalhando Vem Manoel da Lenha Vem Roberto Buriti Vem descendo na 55 É pra fazer muito mais É lenha! Meu prefeito é show Meu prefeito é show Meu prefeito é show, é show, papai Olha aqui, meu prefeito é show Meu prefeito é show, meu prefeito é show, é show, papai O Nádia, a esposa de Sandrinho Pelos bastidores, eu fiquei sabendo que ela teve uma inspiração nessa música Que ele fez a lenda do meu prefeito é show Estou sabendo, como é que foi isso aí? Você estava em casa cantando Explica pra gente como é que chegou na cabeça dele essa música Que o hit pegou em toda a região Sim, porque todo o meu filho é muito fã de Manoel Walter E eu comecei a cantar em casa e aí começou a entrar na cabeça dele E deu certo, né? Graças a Deus Realmente foi ela que me inspirou nessa música aí Minha música inspiradora Teve outra cidade, como Serredonda, compiou Guriem também compiou Mas claro que a raiz saiu daqui do Engar, né? A raiz saiu daqui do Engar Saiu de Sandrinho aqui do Engar Valeu, garoto Patrício Campos Pra TV Agora Paraíba